A história que vamos contar começa em 1872. Nessa época um mineiro peregrinava por oportunidades. Ele soube que ao sul do estado do Mato Grosso existia uma região com terras muito férteis, boas para o gado. Só que pouco antes de chegar ao destino, ele se deparou com um cenário ainda mais convidativo. As terras do Vacaria, com riquezas inexploradas, encheram os olhos daquele mineiro que não teve dúvidas. Seria aqui o recomeço que ele tanto almejava. Aqui era uma passagem. Ali ele se encantou com aquele encontro dos córregos ali, o prós e o segredo, ali perto do horto, onde tem o monumento. Ali ele parou, fez o primeiro rancho e pronto. Já voltou para Minas para pegar a família e ficou aqui. Acertou ele. Se ele fosse para a Vacaria, seria mais um fazendeiro das Vacarias. José Antônio Pereira chegou acompanhado pelo filho mais velho e dois escravos. E na bagagem, um sonho. Recomeçar. Ele fez um ranchinho e plantou roça. e fez horta, roça, e fez esse ranchinho e deixou, e resolveu voltar para buscar a família. E deixou o João Nepomuceno, que era um poconeano, de Poconé, que era de Camapuã, morava em Camapuã. Deixou ele cuidando, contratou ele para cuidar e falou que se ele não voltasse em três anos, que ele poderia fazer o que quisesse das coisas dele, podia até vender. Ao retornar às terras do Vacaria, além da esposa e dos filhos, José Antônio Pereira trouxe amigos e quem mais quisera oportunidades. A comitiva chegou em 11 carros de boi. 62 pessoas que povoaram a Vila de Santo Antônio. Foi povoada sistematicamente às margens dos córregos Prosa e Segredo. As casas de precário alinhamento formavam as primeiras ruas do vilarejo, que já definia a sua população. O Prosa, ele ficava próximo onde hoje é o rio. Por que Prosa? Porque ali residiam as pessoas mais humildes. Então elas costumavam sair de suas casas para conversar no final da tarde. E por que Segredo? Porque na região do Segredo moravam as pessoas que tinham melhores condições financeiras, né? Pessoas mais ricas. E eles ficavam mais dentro de casa. Então, por isso Segredo. Então, essa é a história que contam. Santo Antônio de Pádua. Em honra e fé, esse foi o nome da primeira igreja do povoado, construída em 1877. A Capela de Pau a Pique foi o primeiro lugar de devoção e agradecimento. E ele tinha prometido que se desse tudo certo na viagem, se eles não morressem de doenças, de fome, que ele construiu uma igreja em homenagem a Santo Antônio. E é o que ele fez quando chegou aqui. Ele construiu uma igreja. Essa igreja não ficava onde as outras três, porque são quatro versões da igreja de Santo Antônio. A primeira não ficava onde as outras três ficaram. Não se sabe o local exato onde ficou a primeira. Mas as outras ficaram exatamente onde está hoje, na 15 de novembro, com a Calógeras. José Antônio Pereira, junto com Manuel Oliveiro, formaram os primeiros núcleos familiares de Campo Grande. Se tem um lugar em Campo Grande onde a gente consegue reviver essa história, é aqui na Fazenda Bálsamo. Nessa casa, que ainda preserva as características da época, moraram filhos, netos e bisnetos. Hoje o lugar virou o Museu José Antônio Pereira. E a história está aqui, intacta, espalhada por todos os lugares. Nos fins de tarde, Antônio Luiz Pereira, filho do fundador, sua esposa Ana Luíza e a menina Carlinda, sentavam em frente à casa feita de barro e pau a pique, para admirar o pôr do sol. As estátuas em frente ao museu retrataram o momento afetivo entre a família e relembram aqueles dias de vida simples e de poucos recursos. Ali eu e meus irmãos, homens, fomos criados até os sete anos mais. Eu vinha muito pouco à cidade. Vim já com seis anos, talvez, meu pai trazia de charrete, para poder estudar. Mas, assim mesmo, eu não conhecia a cidade, porque vinha direto para a casa da professora. E em 26 de agosto de 1899, a Gazeta Oficial de Mato Grosso publicou o decreto de emancipação da Vila de Santo Antônio de Campo Grande. O povado cresceu e com ele veio o desenvolvimento. Esse é o assunto do nosso próximo episódio. E eu espero você. Só aqui eu respiro. Só aqui eu crio. Amar eu amo o mundo afora, mas respirar, me sentir bem, me sentir dono do meu espaço, dono da minha paz, é em Campo Grande. Campo Grande 120 anos Apoio Prefeitura de Campo Grande Oferecimento Fê Comércio A Força do Empresário Scanix Construtora Concretizando Sonhos MS Gás Energia segura e sustentável para você Feira Central Patrimônio Cultural e Material de Campo Grande Shopping Bosque dos IPs Todo dia pode ser especial Unimed Cuidar de você Esse é o plano Solurbi Tudo por você Tudo por Campo Grande Realização SBT-MS